Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje faremos rabanada no forno, evitando assim aquela friturinha. Vamos à receita então, gente? Aqui eu tenho um ovo ligeiramente batido, com um pouquinho de água, como eu sempre faço, para tirar aquele gosto de ovo. Três colheres de sopa de açúcar, o açúcar da sua preferência. Pode ser demerara, pode ser até adoçante. Pode ser o cristal, levemente aquele cristal que não é tão grosso. Mistura. Baunilha. Aqui eu coloquei uma colher de sopa, pode colocar quando quiser. Uma colher das de chá de canela. Continue mexendo. Estou mexendo aqui, ó, vigorosamente, para que todos os ingredientes sejam misturados. É assim mesmo, viu? Agora nós vamos colocar uma pitada das de sal. Uma colher das de sopa de manteiga. Mexer novamente. 210 ml seria uma xícara, né? De leite. Aquela pessoa que tiver a xícara com 240 ml, coloca até sobrar uns dois dedos da borda. Aí já dá a medida. Agora nós vamos embeber nossas fatias e pães. Essa receita é o quê? São para três pães, né? É, no caso é o que eu ia falar agora. Essa receita é para três pães francês fatiados. Não muito fino, porque senão perde a textura, né? O que a gente vai fazer? Com a mão mesmo, a gente vai dar um banho. E vamos passar para uma assadeira, que ela está untada com manteiga. Essa manteiga está parecendo talhada, mas é assim mesmo. Olha, pessoal, sobrou esse caldinho aqui, essa calda, né? Não vamos jogar fora. Agora nós vamos despejar em cima das nossas fatias, para não desperdiçar absolutamente nada. Agora vamos levar ao forno a 180 graus, pré-aquecido por 10 minutos. Vai demorar mais ou menos de 20 a 25 minutos, ou até menos, dependendo do forno. Bom, pessoal, o ponto ideal, no meu forno, ficou 26 minutos. O ponto ideal, quando você vira, fica essa crostinha. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar e levar ao forno mais uma vez. O cheiro está uma delícia. Ainda quente, nós vamos colocar uma mistura de açúcar e canela. Hum, o cheiro está bom. E aí, pessoal, gostaram da rabanada? Ficou uma delícia, hein? Vamos fazer a prova. Olha só! Hum! Deliciosa! Muito bom! Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa receita, dê seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.